Uma implosão catastrófica aconteceu com o submarino Titã, que matou todos a bordo do submarino em expedição ao Titanic. A guarda costeira dos Estados Unidos, que participou das buscas do submarino Titã, disse ter encontrado cinco destroços que informam ser do Titã. Primeiro, eles viram a parte externa da cabine de pressão, depois encontraram a parte frontal e traseira da cabine de pressão, depois encontraram uma segunda área de destroços próxima da região, onde havia outro pedaço do casco da cabine de pressão. Isso levam eles a pensar que realmente tudo foi destruído. A guarda costeira americana informa que o tamanho e o formato dos destroços são consistentes com uma implosão catastrófica. O padrão dos destroços é consistente com essa implosão e não uma explosão. Ele implode porque o casco está cheio de ar. O ar é muito compressível, então toda a pressão da água em volta do casco é que faz tudo isso. Imagina uma coluna de água de quatro quilômetros sobre esse casco, exercendo pressão por todos os lados, avaliou especialistas. As paredes colapsaram e parte delas foram tiradas em pedaços, o que mostra o grau de violência dessa pressão. Destroços foram encontrados a 487 metros da proa do Titanic. Esses são os robôs usados. São grandes, poderosos, equipados com luzes, câmeras, tecnologias que os tornam construídos especificamente para ir a essas profundezas que captaram ali os destroços perto do Titanic. Ok, gente? Tá dada a notícia, infelizmente, né pessoal?